Olá, sejam todos muito bem-vindos, eu sou Nijane Romano, coordenadora de comunicação do Instituto Etos e é um prazer para mim estar aqui hoje para conversar sobre um tema tão relevante, sobretudo para a atual conjuntura. Como podemos enfrentar o crescimento da fome e da insegurança alimentar? Para participar desse bate-papo, desse nosso diálogo, nós temos Daniel Balaban, diretor do Centro de Excelência contra a Fome e representante do Programa Mundial de Alimento das Nações Unidas do Brasil, Tereza Campelo, ex-ministra, professora visitante da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo e também do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas em Saúde da Escola Fiocruz Instituto de Governo e Pesquisadora do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde. Paola Carvalho, diretora de Relações Institucionais e Internacionais da Rede Brasileira de Renda Básica e Walter Bellic, professor titular aposentado de Economia Agrícola do Instituto de Economia da Unicamp. Bom, eu quero agradecer também, antes de nós iniciarmos aí esse nosso diálogo, a participação aqui da nossa tradutora de libras, né, por prestar esse apoio para nós nesse momento aí do nosso painel. Bom, a nossa conversa hoje é um desdobramento de tudo que a gente vem conversando, do que a gente vem trazendo de apontamentos em toda a Conferência Etos, desde o dia que ela iniciou, para o dia 27 de maio, da semana passada, né. E é muito importante a gente ver a transversalidade dos temas até a gente chegar até aqui nesse diálogo a respeito da insegurança alimentar. Então, eu vou começar essa conversa com a Tereza. Tereza, a situação atual, ela é alarmante, né. São 117 milhões de pessoas que não têm acesso pleno e permanente a alimentos e um total de 19,1 milhões de brasileiros que passam fome. Esses dados são do Inquérito Nacional sobre a insegurança alimentar no contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil, que é desenvolvido justamente pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar. Frente a essa situação de avanço da fome, isso considerando que o Brasil historicamente, né, ele soube combater a fome, sair do mapa da fome, mas e agora? O que foi feito naquela ocasião? Seria uma alternativa para a gente lançar a mão nesse momento? Ou será necessário que nós pensemos em outras soluções, visto que esse é um novo momento? Então, Tereza, conto com as suas considerações a respeito. Boa noite, boa noite a todas, a todos. Muito obrigada pelo convite. Uma alegria estar aqui no Etos mais uma vez. Já sou freguesa aqui desse encontro anual. É muito importante estar aqui, né, com o Walter Bellic, com o Daniel Balaban, com o Paola Carvalho. Agradecer você, Rejane, Edson e a Gislaine que está aqui nos acompanhando. Eu acho que... Eu gostaria de abordar três questões, né, para poder responder essa tua pergunta. A primeira delas é que só tem uma forma da gente, de fato, enfrentar o crescimento da fome. É assumindo, reconhecendo que ela não é natural, que não é um fenômeno causado pelo Covid-19, como, né, muitas vezes se dizia, ah, não, a fome é causada pela seca, ou a fome é causada, né, então sempre se atribui a algum fenômeno natural. Não é natural. A fome é um fenômeno resultado de decisões políticas e de um processo de desenvolvimento que exclui uma parcela gigantesca da população. Então, a primeira questão, acho que para a gente poder abrir o debate, que bom que posso começar aqui, porque eu sei que a gente vai ter um diálogo partilhado e complementar, né, é isso, não é natural. Segundo, talvez entender as causas, né, como que o Brasil saiu do mapa da fome, para entender por que que ele voltou. Segundo a FAO, muito rapidamente, eu destacaria, assim, quatro grandes questões que a FAO levantou, né, como que o Brasil conseguiu sair do mapa da fome, como ele se tornou esse exemplo, né, para outros países do mundo. Primeira questão é ter tratado a fome como prioridade política. A segunda grande questão é que o Brasil, né, a população no Brasil passa fome, não porque falte comida, né, o Brasil é um grande produtor de alimentos desde a década de 70, mas porque não tinha acesso a esses alimentos. Como que a população passou a ter acesso, né, eu acho que são várias questões, mas eu destacaria três. Aumento do salário mínimo, construção de empregos formais e programas de transferência de renda, como o Bolsa Família, mais outros. Então, ter acesso, e esse eu acho que é o ponto mais importante, ter acesso aos alimentos, né, permitiu que a população pudesse acessar aquilo que o Brasil produz, né. A terceira grande questão que a FAO levanta é fortalecimento da agricultura familiar, que é quem produz comida de verdade, comida saudável e que alimenta a população brasileira, quem produz o arroz, o feijão, a verdura, a fruta. E a quarta questão, controle popular através dos conselhos e do Conselho Nacional. Esses quatro grandes questões, pontos de referência que a FAO levanta, foram completamente dizimados ao longo desses últimos anos. Então, a partir de 2016, você tem desorganização do mercado de trabalho, crescimento no mercado informal, aumento do desemprego, fim da política do salário mínimo, desorganização das políticas de transferência de renda, fim do conjunto das políticas de fortalecimento da agricultura familiar, extinção do Conselho, quer dizer, aquilo que tinha permitido que a gente saísse do mapa da fome, deixou de existir. Então, de certa forma, a gente compreende por que o Brasil voltou ao mapa da fome, e isso aconteceu antes do Covid. O Covid, na verdade, acirra e acelera esse processo de forma muito violenta. Mas se a gente tivesse essas políticas na base, organizadas, certamente com o advento dessa tragédia humanitária, que é o Covid que atingiu não só o Brasil, mas vários países, a gente teria condições de enfrentar essa situação dramática com um conjunto de políticas públicas. A terceira questão, e esse eu acho que é bem importante colocar aqui nesse ambiente, onde a gente vai ter parceiros, empresários nos assistindo, é que nós vivemos uma situação, de fato, dramática e emergencial. Precisa ser enfrentada com políticas à altura da emergência e do drama que nós estamos vivendo. Agora, nós não podemos achar que a filantropia, a solidariedade, que são fundamentais, e que felizmente estão acontecendo, que isto vá substituir as políticas públicas. Nós só temos uma forma de enfrentar a fome do ponto de vista sustentável. Essa eu sei que é uma agenda estratégica para o Instituto Etos, que a gente não trate somente com ações pontuais e emergenciais, mas que trate com sustentabilidade. Só enfrentaremos a fome, a pobreza e as desigualdades de forma estrutural com políticas públicas. Então, é fundamental que a gente possa estar elencando que políticas públicas podem dar suporte para essas ações do ponto de vista estrutural e sustentável, mas também que a gente possa contar, principalmente nesse momento, com a solidariedade, com a filantropia. Não estamos dizendo que isso não é importante, mas estamos dizendo que isso não é sustentável e não dá conta do tamanho do drama. Esses números que você apresentou para a gente, Regiane, 117 milhões de pessoas, quase 20 milhões de brasileiros em situação de fome, a gente tem conseguido, com esse apoio e essa ajuda, enfrentar, mesmo assim, ações emergenciais, através de políticas públicas, tem que ser implementadas, como é o caso do auxílio emergencial, que já foi de 600 reais, que é uma cesta básica, que é o mínimo para garantir que a população possa sobreviver com uma condição básica de dignidade. Esse auxílio emergencial que está vigorando agora, por um período muito curto de tempo, ele não dá conta e não dará conta do drama humanitário que nós estamos vivendo. Portanto, temos que enfrentar com políticas públicas, essa eu acho que é a minha principal contribuição aqui para abrir o nosso debate. Obrigado. Uma ótima contribuição, inclusive, Tereza, porque você nos trouxe até muitos apontamentos que iremos abordar aqui ao longo dessa conversa, né? E, sobretudo, quando você aponta aí possíveis caminhos e realmente respondendo a minha pergunta sobre como nós seguimos naquele momento anterior, quando saímos do mapa da fome e agora como pode ser feito e justamente sobre ações coordenadas, ações casadas, né? Para resolver o problema que é grande. Nesse sentido, Daniel, vou te chamar agora para a conversa. E o que nós estamos vivendo hoje é um reflexo justamente do recuo em políticas que enfrentam os fatores de extrema pobreza nos últimos anos e que se agravaram a pandemia. Como a Tereza bem trouxe, a fome não surgiu com a pandemia, mas sim se potencializou e se agravou nesse momento. O estudo Estado de Insegurança Alimentar e Nutricional no Mundo aponta o estancamento no processo, no progresso ao combate à fome e o crescimento da fome crônica em sintonia com o crescimento da população global desde 2014. Em relação aos trabalhos que você realiza pelo Centro de Excelência contra a Fome mundial de alimentos das Nações Unidas no Brasil, você consegue apontar, Daniel, onde falhamos e como nós poderíamos ter atuado assim que nós evidenciamos que com a pandemia a tendência era que essa questão se potencializasse aqui no nosso país. Você pode fazer um apanhado aí, inclusive do cenário internacional? Por favor. Obrigado, Rejane. É um prazer estar participando da Conferência Ecos, ainda mais dividindo o painel com pessoas que eu admiro muito, como o Walter, a Paola, a Tereza, que trabalhamos já muito juntos e sempre tentando diminuir o sofrimento das pessoas. A sua pergunta é muito importante. O mundo, ele passa por um processo de recrudescimento, da volta da fome. Durante muitos anos nós conseguimos diminuir paulatinamente o número de pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional no planeta. infelizmente, nos últimos quatro, cinco anos, já começou a estancar essa diminuição e voltar a subir o número de pessoas nessa situação. Por que que isso acontece? A Tereza foi cirúrgica ao afirmar que a fome é um fenômeno político. Não é natural, não é algo que... Eu gosto muito de falar porque, muitas vezes, os próprios jornalistas colocam a fome como algo que surge de repente, do nada. Não, a fome não surge do nada. Ela é resultado de políticas nesse sentido. Eu não acredito que nós não tenhamos capacidade do planeta no século XXI, ano de 2021, em não resolver um problema que tem solução. Nós, como eu sempre digo, a gente vai... Já botou missões... Já estamos quase com missões para Marte, nanotecnologia. Falamos todos os dias com qualquer parte do planeta, carros sem drones, carros sem piloto e tudo mais. A tecnologia avança quando existe vontade de fazer. Será que nós somos incapazes de resolver o problema da fome no planeta? Não, não somos. Como a própria Tereza colocou, a fome é fruto da extrema pobreza. E a extrema pobreza, ela é consequência do quê? Da desigualdade da concentração de renda. O próprio economista francês, o Thomas Piketty, nos seus últimos trabalhos, ele coloca que o mundo está concentrando renda cada vez mais. Eu tive a oportunidade e fui convidado para participar do grupo de conselheiros do Fórum Econômico Mundial. Então, existe uma espécie de Facebook só desses conselheiros. Então, é muito interessante porque ali existem debates e debates relacionados a todos os temas que estão hoje sendo discutidos no mundo. E um dos temas é exatamente a questão de como vai ser o mundo pós-pandemia, que mundo nós queremos. E todos são unânimes. E olha que o Fórum Econômico Mundial é extremamente conservador. E todos são unânimes em dizer, nós temos que atacar as desigualdades sociais. Então, o ODS 10, o número 10, o 10 é o craque do time. É exatamente a diminuição das desigualdades. Se nós não diminuirmos a raiva da fome, nós não vamos conseguir nunca chegar a um planeta no qual não tenhamos mais pessoas passando fome ou morrendo de fome. Hoje, nós temos 690 milhões de pessoas que, neste momento, não têm o que comer para si e para a sua família. E é algo vergonhoso. É vergonhoso. Não é apenas aqui no Brasil, mas em várias partes do planeta. A gente ainda tem que conviver com uma situação como essa, no qual nós tenhamos pessoas morrendo porque não têm alimentos. É a mesma coisa de você não fornecer mais oxigênio ou água. Nós temos que ter o alimento que é básico. para a nossa sobrevivência. Então, nós temos que repensar o ponde que nós estamos errando e tentar atacar as raízes desse problema, como a Tereza colocou. Dar alimentos, dar comida é muito importante. A fome não espera. A gente tem que alimentar aqueles que são famílias agora. O programa que eu represento, o programa de Hora de Alimentos, o principal trabalho é esse. Se passa dia e noite levando alimentos para as pessoas que estão necessitadas em todas as partes do planeta. É um trabalho hercúleo. É um trabalho que custa muito dinheiro conseguir fazer isso. Mas, infelizmente, ele é um trabalho paliativo. Porque a pessoa vai precisar do alimento agora, vai precisar para amanhã, vai precisar para outro dia. E sempre vai estar precisando. Nós temos que nos alimentar todo santo dia. Então, não resolve o problema. O problema só se resolve exatamente como a Tereza começou a colocar. Através de políticas públicas sustentáveis. Isso seja no Brasil, seja na China, seja na África subsaariana. É tudo igual. Nós temos que incluir as pessoas na cidadania. E o que aconteceu no mundo nos últimos cinco anos? Houve exatamente o efeito contrário. Nós excluímos através de uma financeirização da nossa economia mundial. Hoje, o mundo está muito focado no financeiro. Então, tem muitas empresas que param de produzir porque o retorno financeiro de você colocar no mercado os financeiros o seu recurso, às vezes, é maior do que a produção daquele bem que seria interessante ele fazer. Obrigado, Regiane. Eu que agradeço, Daniel. E você comentou sobre ser vergonhosa. Esse cenário, essa situação, uma situação vergonhosa. E ela é vergonhosa e desumana. E por falar nisso, e até você antecipou sobre as contribuições aqui que a Paola pode nos trazer nesse sentido, um auxílio emergencial, como tanto a Tereza falou, agora também o Daniel falou, ele nos mostrou o quanto a nossa população ela carece de apoio em políticas públicas, que viabilizem a subsistência. Nós estamos falando simples e puramente disso. Nós passamos por vários momentos aí com esse auxílio emergencial nesse contexto da pandemia. Primeiro foi a demora para a definição do valor, a demora para a liberação do benefício, as falhas na distribuição e agora, nesse ano de 2021, até a redução mesmo do valor desse auxílio. Paola, se nós já tivéssemos uma renda universal, nós poderíamos não apenas alcançar a justiça social, mas também evitar que o impacto em momentos como esse que nós vivemos, um momento pandêmico, fossem tão gritantes. Esse cenário, ele demonstra um despreparo nosso ou é uma ação da necropolítica? Paola, por favor, suas considerações a respeito. Primeiro, quero agradecer imensamente aqui o convite, é uma honra estar nesta conferência do Instituto Etos, ainda mais com essas pessoas tão valorosas aqui, que fazem parte da minha trajetória de formação, inclusive. Então, é um prazer estar aqui com a Tereza, com o Walter, com o Daniel. Então, nome, Rejane, quero agradecer o Instituto e a importância deste debate. Eu já tive com o Instituto em outros momentos esse ano, mas agradecer muito a oportunidade. Bom, é importante isso que tu disseste, né, sobre a questão do auxílio emergencial e o quanto ele trouxe para o Brasil a necessidade de um debate. Eu ouvi a Tereza falando e me lembrava dela, ministra, e ela fazia exatamente o debate sobre as pessoas do Bolsa Família, o quanto elas trabalhavam. E várias pesquisas, inclusive, foram feitas na época que comprovavam o quanto as famílias mais vulneráveis estão no mercado de trabalho, porém, estão no mercado muito precarizado, estão no mercado informal precarizado, que não garante o mínimo de condições de subsistência desta população. Então, acho que a gente vinha caminhando, né, e nós tivemos com o Brasil Sem Miséria, tivemos um avanço das políticas sociais muito importantes. O que aconteceu, né, de 2016 para cá? A própria política de assistência social, que tinha uma base de dados essencial para o Brasil, que era o Cadastro Único para Programas Sociais, ela foi sendo desmontada. Hoje, se a gente trabalhar com os números do auxílio emergencial, a gente vai ver a quantidade de pessoas que se inscreveram via aplicativo, que não conseguem mais acessar a política de assistência social, a rede sócio-assistencial, para manter o seu Cadastro Único atualizado. E isso vem, inclusive, em decorrência do desmonte da política de assistência social que vem acontecendo, né? Se antes nós estávamos estruturando o Sistema Único de Assistência, fortalecendo o Cadastro Único para Programas Sociais, e tendo neste Cadastro Único a porta de entrada para quase 30 programas e políticas, desde a segurança alimentar e nutricional até a política de renda, né, várias políticas de acesso, nós passamos a ter essas políticas de proteção sendo desmontadas. E quando a gente chega na pandemia, a gente sempre, é importante, né, acho que o Daniel e a Tereza falaram aqui, que a fome não foi inventada pela pandemia, por óbvio, né, nós já vínhamos vivendo um quadro como esse, mas é importante que a gente diga que quando a pandemia chega ao Brasil, ela encontra um terreno fértil, né, e fértil exatamente porque esse conjunto de políticas e programas sociais que estavam sendo implementados no Brasil, exatamente, vamos aqui falar sobre saúde, educação e assistência social, já vinham sofrendo com a Emenda Constitucional 95, com a redução de recursos orçamentários, que exigiam, né, que colocaram um ajuste fiscal, como falou o Daniel, e a gente está nessa batida única, né, de ajuste fiscal em detrimento da vida, e isso se aprofunda com a pandemia, porque, exatamente como o Daniel disse, né, ao contrário do restante do mundo, o Brasil, em vez de priorizar salvar vidas, continua na tecla do ajuste, né, de não romper ali o teto e as questões fiscais, o que não é exatamente isso, se a gente aprofundar o debate vai descobrir que o teto e o ajuste só serve para políticas sociais e só serve para os mais pobres, né, não é do ponto de vista orçamentário geral, então isso acho que é uma questão bastante importante, mas o auxílio emergencial revelou ao Brasil números que são simbólicos, assim como a rede fez um levantamento importantíssimo aqui e traz que metade da população sofre uma questão de insegurança alimentar com a pandemia, nós também tivemos 110 milhões de pessoas inscritas ou solicitantes desse auxílio emergencial, isso também demonstra que o Brasil vive uma condição de insegurança do trabalho e de informalidade que não garante, e isso vivemos no Brasil, quem é que não conseguiu manter o distanciamento social, quem é que não conseguiu manter o cuidado, né, consigo e com a sua família? Foram os mais pobres, porque a sobrevivência é trabalhar de dia para comer de noite, né, a partir do momento que a gente não garante proteção social, a gente empurra os mais pobres para as ruas para tentar sobreviver. Eu ouvia, e Rejane, vou pedir licença aqui para fazer um diálogo muito conversado com o debate levantado tanto pela Tereza quanto pelo Daniel, porque hoje ainda eu ouvia, né, se nós tínhamos lá no início da pandemia muitas pessoas na porta do supermercado comprando um quilo de alimento para doar para alguém que estava na porta pedindo, hoje essas pessoas também estão numa condição de estar na porta do supermercado e não estão conseguindo mais garantir isso, né, porque nós, felizmente, temos uma rede gigantesca de solidariedade no Brasil, os movimentos sociais têm garantido, as empresas, os movimentos, enfim, uma grande campanha contra a fome, mas nós não temos uma ação organizada de governo, né, e isso é uma questão importante que a gente levante, não há uma política pública direcionada tanto para a vida, para a renda, quanto para a soberania alimentar, né, para a garantia da alimentação básica. E eu digo isso porque nós temos desigualdades regionais muito grandes no país. Se nós temos lugares de fácil acesso que esses alimentos que são arrecadados chegam, nós também temos rincões nesse Brasil que a comida não chega através das organizações, através das empresas, através de um esforço solidário. Isso precisa de ação de governo para chegar e nesses lugares não está chegando e essas pessoas estão morrendo, né. Então, isso é uma questão que a gente precisa levantar, sim, porque, além de tudo, além da desigualdade social e econômica que nós temos no Brasil, nós temos desigualdades regionais que aprofundam essa questão ainda mais, né. Então, acho que é importante levantar no debate, né, nós tivemos, no ano passado, através de uma força gigantesca dos movimentos sociais e do Congresso, a instituição de um auxílio emergencial de 600 reais e de 1.200, que, conforme a própria Tereza, é uma cesta básica, né, que garantiu ali a 68 milhões de brasileiros pelo menos uma parcela desse auxílio e nós tivemos, assim que o governo teve autonomia frente a essa renda e é importante que a gente diga que políticas governamentais foram contrárias a esse auxílio, o governo nunca quis, né, o ministro da Economia nunca quis um auxílio desta envergadura. Nós, a partir do momento que a lei encerrou, né, e o auxílio passou a ser instituído através de medida provisória, ele teve reduções muito drásticas, né, é importante que a gente diga que, a partir daí, a medida provisória do ano passado, dos últimos quatro meses, ela já reduziu para metade do valor e já desligou 14 milhões de pessoas, isso significa desligar o Bolsa Família inteiro, né, se nós pensarmos aqui numa comparação, e este ano, os meses em que nós tivemos o maior índice de mortalidade no Brasil e infecção, né, nós estivemos sem auxílio emergencial, quando ele retomou, retomou através de um teto, e aí falando de novo do ajuste fiscal, né, o governo estabelece um teto de 44 bilhões para que esse auxílio acontecesse em 2021 nessa situação gravíssima de pandemia que nós vivemos, o que estabeleceu patamares de valores bem mais baixos, e aí, 150, 250 e 375 para mães, chefes de família, porém, 47% dos beneficiários recebe 150 reais, e mais do que isso, se compararmos com o ano passado, houve um corte de 29 milhões de pessoas, então hoje nós vivemos um quadro muito grave, nós, pela rede brasileira e pela campanha Renda Básica que queremos, a gente vem acompanhando a implementação do auxílio, os problemas que as pessoas têm enfrentado, a opção do governo de implementar um tamanho deste programa, né, desta enraizamento social que ele deveria ter, sem a rede de assistência social, sem um canal de comunicação com a população, então, imaginem, né, gente, que a opção de ter uma rede do Sistema Único de Assistência Social que estão em todos os municípios do Brasil, e o governo federal tomou a opção de não ter esta parceria, né, então fez por aplicativo, sem um canal de comunicação com a população e sem formas de resolver os problemas, né, hoje eu ouvia muito triste o relato de pessoas que estão nos critérios, que estão passando fome, que não conseguem acessar o auxílio emergencial e não tem uma porta para bater, porque os próprios centros de referência de assistência social não são chamados a esse atendimento não são chamados a ser ouvidos nesse processo. Não, de forma alguma, eu quero agradecer, inclusive, Paula, pelos seus apontamentos, muito importante, tudo isso que você nos traz, quantos desafios, quantas discrepâncias, e sobre esse ponto eu chamo agora na conversa um Walter, Walter, como que as empresas podem contribuir com esse combate a fome, né, como já foi dito aqui, para mim, das ações de filantropia e de solidariedade, há algo mais que as empresas podem fazer? Boa tarde, Rejane, boa noite, ministra Tereza, Daniel, Paola, para mim é uma grande satisfação estar aqui, debatendo com o pessoal da área corporativa, porque essa questão das empresas, a participação das empresas no combate à fome é fundamental. Interessante, eu estava ouvindo agora os que me antecederam e o Daniel falou, puxa, mas é um absurdo, o homem já foi a Marte e ainda não resolveu o problema da fome no Brasil, né, e a Paola falou, existem vários invisíveis aí que agora estão aparecendo, né, isso me lembrou bastante uma citação do Josué de Castro, que ele dizia que no século XX, ali na época que ele escreveu os livros dele, nos anos 40, existia dois tabus na humanidade, um tabu que era o sexo e outro tabu era a fome. Felizmente, Freud tinha resolvido o problema do sexo, faltava a humanidade resolver o problema da fome. E é um pouco que nós estamos vivendo, parece que a gente vive numa sociedade onde temos milhões de pessoas invisíveis e que, de repente, são chamadas a participar e precisam, são brasileiros e precisam ter participação. Eu chamaria, então, atenção para a questão das empresas, porque há um compromisso das empresas em atender aos objetivos de desenvolvimento sustentável de 2030, há uma preocupação das áreas de responsabilidade social com relação ao combate à fome e muita gente se pergunta, bom, então, o que eu posso fazer? É interessante porque, lá no início do milênio, quando foi lançado o Fome Zero, muitas empresas estavam preocupadas em dirigir os seus trabalhos de responsabilidade social para a área de criança, adolescente, esporte, uma série de coisas e não havia uma preocupação maior com a questão da segurança alimentar. Nessa época, o Instituto Etos resolveu lançar uma série de manuais tentando responder justamente essa pergunta que a Regiane fez, como as empresas podem participar, o que as empresas podem fazer? Em 2002, nós produzimos esse manual, não sei se dá para ler, ao contrário, é o manual que as empresas utilizam para combater a fome. Esse manual foi produzido por uma equipe de pessoas e foi um verdadeiro best-seller. Foram três ou quatro tiragens em seguida e as empresas estavam muito preocupadas em ter um guia sobre como trabalhar. Logo em seguida, em 2003, foi lançado um outro guia que se chamava Segurança Alimentar e Nutricional, a contribuição das empresas para a sustentabilidade das iniciativas locais. Olha que interessante. Em 2004, foi lançado Segurança Alimentar, a contribuição das universidades. e em 2004, também, Segurança Alimentar e Nutricional, a contribuição das entidades empresariais. Então, havia toda uma preocupação em estabelecer alguns padrões de apoio. E vejam que os níveis de insegurança alimentar, na época, medidos pela EBIA, pela Escala Brasileira de Insegurança Alimentar, de 2004, mostravam que nós tínhamos 6,9% da população em situação grave. Vejam que os números, agora, que já foram colocados pelos que me antecederam, estão chegando a 9. A pesquisa da Universidade de Berlim está falando em 15%, ou mais, de pessoas em insegurança alimentar. Ou seja, estamos falando de 35, 40 milhões de pessoas que não comem, não é que estão em dificuldade, não tem comida no prato. Então, a situação é muito mais grave do que aquela que nós vivemos no início da década de 10, no início dos anos 2000. Hoje, a taxa de desemprego atinge 14%, e nós temos aí, entre essa população desempregada, subutilizada, desalentada, 51 milhões de pessoas. O que fazer com essas pessoas? Tchau, tchau Amém.